Eu queria começar puxando aí, começar falando sobre a saída da Petrobras, dos negócios da BR Distribuidora, que foi confirmado ontem, né? Esse movimento já vinha sendo desenhado já há um tempo aí, mas agora a estatal não tem realmente mais participação na BR. Na tua visão, qual que deve ser o impacto disso aí nas operações para as empresas? Eu acho assim, vamos fazer um pouco de justiça em primeiro lugar. Esse processo de desvencilhamento entre a Petrobras e a BR Distribuidora, ele já vinha ocorrendo há bastante tempo. A gente viu ao longo de todo o ano de 2020, toda a primeira metade de 2021, a BR Distribuidora empreendendo uma série de medidas de eficiência e tudo mais, tirando aquele caráter de empresa estatal ou sem estatal e realmente buscando melhores patamares de produtividade, buscando novas linhas de negócio. Teve uma mudança super importante, na minha opinião, com todas as vênias da gestão anterior, mas eu fiquei particularmente muito feliz com a ida do Wilson Ferreira e Júnior para lá. Saiu da Eletrobras e acabou indo para a BR Distribuidora. Eu acho que é um grande nome, é um grande quadro. E quando a gente olha para resultados operacionais, efetivamente, a companhia ao longo do ano passado foi galgando por meio das suas medidas de eficiência resultados cada vez mais comparáveis com seus pares privados. E eu acho que agora, mais do que nunca, a gente deve ver uma aceleração desse movimento. A gente tem em BR Distribuidora, no mínimo duas coisas muito interessantes acontecendo. De um lado, é a empresa como é hoje, buscando maiores patamares de eficiência e chegando a indicadores de produtividade, de rentabilidade, similares àqueles apresentados pelos seus pares privados. Que diga-se de passagem com abertura de capital de raízes, vai ficar ainda mais fácil fazer esse tipo de comparação. Até então, a gente conseguia ver de maneira mais pura somente o dado de ultrapato. E o segundo ponto é preparar a empresa para um futuro de transição energética. Alguns meses atrás, eles começaram, colocaram um primeiro pezinho ali no mercado de energia. A gente sabe que isso vem dentro de um contexto em que as empresas de distribuição de combustíveis e tudo mais, elas têm que se preparar para uma eventual transição no modal de transporte, efetivamente, para os veículos elétricos. E eu acho que a empresa deu os seus primeiros passos nessa direção também. Para além disso, eu acho que se abrem diversas outras oportunidades de negócio para a empresa. E principalmente, acho que esse é o principal, no Brasil pelo menos, driver positivo para as empresas. Quando elas são privatizadas, se reduz a percepção de risco político associado à empresa em função dos ciclos político-eleitorais do país. Ou seja, se afastar aquela preocupação que, eventualmente, pode permear outros estatais. Eu acho que isso vai ser, fazendo um gancho, inclusive, com a conversa que você estava tendo com o Alexandre, antes de falar comigo. Eu acho que a gente vai ter, ao longo dos próximos meses, o cenário político-eleitoral entrando de novo na Bolsa. E, consequentemente, algumas empresas podendo ser mais ou menos contaminadas com a possibilidade de mudanças significativas de política em um novo governo. E a BR Distribuidor, especificamente, ela sai desse jogo porque não. Agora ela é uma empresa estrictamente privada. Não tem mais nada a ver com o Petrobras. Cada um segue sua vida, seguimos todos os amigos e a vida é essa. Uhum.